É isso aí pessoal, sábado 15 de novembro de 2014, a Avenida Conselheiro Neves em Santos e olha só, quantas vespas a gente encontra aqui na Avenida Conselheiro Neves porque é o encontro de motonetas, vespas, lambretas, chamado de Ratuno da Primavera então o pessoal veio de São Paulo, São Bernardo, Guarulhos, daqui de Santos também temos o nosso amigo Eric Augusto, que é a sua Marilena, a vespas vermelha e o pessoal aqui confraternizando e fazendo esse encontro aqui em Santos, na Baixada Santista legal né? é isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima Tchau